Olá, seja bem-vindo ao canal Umbanda Brasil. Que a paz de Deus esteja com você e com a sua família e amigos. Hoje estaremos compartilhando uma poderosa oração a Pai Obaloye, mas antes deixe o seu pedido de oração. Que vamos incluir o seu nome em nosso livro de oração diária, inscreva-se no nosso canal e deixe o seu like, assim você ajuda o canal a compartilhar a palavra de Deus e dos orixás. Oração ao Pai Obaloye. Atoto, 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 meu Pai Obaloye. Salve querido Pai da vida e da riqueza. Eu venho humildemente com todo. Respeito, Senhor, pedi-lhe, faça o pedido, ó, grande Obaloye, simeus. Pedidos forem injustos e não merecidos, não me puna, Pai ponto não deixe que caia sobre mim a sua ira, mas me dê o que for do meu merecimento, Senhor da lama e do ouro, Pai de todo o Aie, que as suas bênçãos me livrem de todo o mal, de todas as dores, moléstias e perseguições, ilumine Obaloye a minha vida, minha consciência, e que sua justiça seja sempre a minha companheira. Proteja-me, Pai, Atoto. Azé. Atoto, 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 meu Pai Obaloye. Salve querido Pai da vida e da riqueza. Eu venho humildemente com todo o respeito, Senhor, pedi-lhe, faça o pedido, ó, grande Obaloye, se meus pedidos forem injustos e não merecidos, não me puna, Pai, não deixe que caia sobre mim a sua ira, mas me dê o que for do meu merecimento. Senhor da lama e do ouro, Pai de todo o Aie, que as suas bênçãos me livrem de todo o mal, de todas as dores, de todas as doenças, de todas as moléstias e perseguições. Ilumine Obaloye a minha vida, minha consciência, e que sua justiça seja sempre a minha companheira. Proteja-me, Pai, Atoto, Azé. Detalhes sobre o Baloye. Dia da semana, segunda-feira. Cores, preto, branco, vermelho. Símbolos, cajado, chachará, búzios. Elemento, terra. Plantas, cofeia, sete sangrias, erva de passarinho, canela de velho, quitoco. Zínia, cravo de defunto. Animais, cachorro. Metal, chumbo, barro. Comida, pipoca, bife acebolado, bolinhos de milho, a caçar, olubagé. Banana da terra. Bebida, água, vinho tinto. Sincretismo, São Lázaro, 17.12, e São Roque, 16.8. Domínio, a terra, as epidemias, a morte. O que faz? Castiga com doenças, mas também cura os males. Quem é? O médico dos pobres e o senhor dos cemitérios. Características. Reservado, solitário, simples, trabalhador, serviçal, depressivo, doentio. Quisilha, claridade, sapos. Saudação, Atoto. Onde recebe oferendas? No cemitério, geralmente no cruzeiro. Riscos de saúde, doenças de pele e problemas nas pernas e coluna. Presentes prediletos, velas, charutos, suas comidas e bebidas preferidas. Observação. O nome de obaguaia às vezes é usado especificamente para o homolu jovem, que é mais agressivo, homolu é o nome mais usado para o homolu velho, mais introvertido. Inscreva-se no nosso canal e deixe o seu like.